Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês GTA V Online, galera, e temos uma atualização muito legal pra trazer hoje, tá? Eu acho que vocês já conhecem esse carro aqui, que é o Sultan, tá? O Sultan é um carro... sedã, se eu não me engano, deixa eu ver. Vamos conferir. Esportivo, esportivo, é lógico. Ele é um carro muito legal de se tunar, o Sultan RS, no modo normal na Los Santos Customs, beleza, galera? E agora saiu uma atualização, que é essa, no caso, que eu estou trazendo, que a gente pode tunar ele no Benny, ou seja, ele é um lowrider, galera. Ele tem uma customização diferenciada agora, beleza? Eu acabei de comprar ele, vou mostrar aqui no site pra vocês. Ih, rapaz, olha o bondinho vindo, não vai bater, né? O vacilo. Bom, vamos lá. Olha só, galera, custa 10 mil o carro e, pelo jeito, dá pra tunar insanamente, hein, galera? Vamos ver isso, ó. Vocês sabem que o Benny é meio bizarro, né, gente? É 12 mil, ó. Custa 12 mil, mas pra tunar o carro dessa forma, você vai gastar milhões, né? Então, vamos lá. Bolso já está preparado e vamos nessa, né, galera? Karim Sultan, é nóis. Benny tá aqui e vamos que vamos, velho. Tô muito empolgado, galera. Esse carro aqui já era show de bola, agora deve tá melhor ainda, velho. Na moral, hein? Benny, dá um trato nesse carro aí, vamos lá. Ok. Beleza, galera, ele tá falando isso porque é a primeira vez que eu tô visitando ele aqui no Benny, tá? Tá, eu tô no Xbox One. E tem um outro carro pra gente tunar, galera, que é o... qual carro que é mesmo? Esqueci agora. O Banshee. Se eu não me engano é o Banshee. O Banshee é um carro da hora, hein? Ó a melhoria, velho. 795 mil, gente. Fala sério, né? Que bizarrice. Mas ó como o carro vai mudar. Oh! Olha o escapamento aqui do lado, velho. Vamos até acelerar aqui pra ver, ó. Nossa, já deu outra aparência pro carro, hein, velho. Beleza. Mas ainda tem muita coisa a se fazer aqui. Blindagem, com certeza. Freio. Para-choque. Vamos ver os diante... Nossa, olha quantos para-choques, gente. Eu tô ficando louco aqui então, né, velho. Beleza. Esse com adesivos aí é meio... Meio bitola, né, gente? Não vou colocar isso aí, não. Olha esse, velho. Nossa senhora. Nossa, olha aí. Caraca, galera. Tem muitos. Drift. Qual que é a diferença? Ele só fecha aqui. Evolve it. Não, achei esses de Drift mais bacana. Ó, esse é legal, hein? Nossa, galera. Tem muitos, mano. Muitos. Gostei desses aqui já. Mas vamos ver todos, né? Se bem que esse aqui com... E agora? Ah, achei esse aqui mais parrudão, hein, galera? Se bem que esse também é agressivão, mas esse... Esse aqui tá show. Vou deixar esse. Traseiro, vamos lá. Vai ter muita coisa também pra mexer, ó. Se liga. Ó. Nossa, GT é show de bola, né? GT. Nossa, GT ventilado. Ah, é o GT ventilado, velho. Com certeza. Maravilha. Chassi. Nossa, quanto chassi, velho. Chassis. Acabamento dos faróis. Nossa. Sobrancelha de carbono. Farol ventilado. Capa de farol cor primária. Tem a cor secundária. Capa de carbono. Vou colocar a cor primária, galera. O carro vai ficar venenoso aqui, velho. Farol de neblina. Neblina de rali. Ou neblina de carbono. Neblina de... De, 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 de carbono, galera. Vamos lá. Scoops de teto. Teto com ventilação. Ou de carbono. Carbono também aqui. Portas. Dá pra mexer na porta, velho. Ah, isso aqui é o defletor de vento. Nossa, eu conheço isso aqui como outro nome, que é calha. Defletor de vento carbono. E rede de segurança da janela. Essa redinha aqui é meio bizarra, galera. Mas é uma coisa nova, então vamos colocar. Se bem que o defletor também é, né? Enfim. Santo Antônio. Protetor. Olha. Vamos ver as diferenças. Acolchoado. Que viagem. Como assim acolchoado, velho? Não tô vendo diferença. Santo Antônio total. Total acolchoado, que deve ser o melhor, né? Isso aí. Motor. Nossa, ah, dá pra mexer no motor. Nossa, o motor em si já é show, né? Aqui a gente coloca capa válvulas cor primária. Cor secundária. Polida. E de carbono. Com certeza polida, né, velho? Fica show de bola. Capas de polia, velho. Por primária. Ó. Nossa senhora, que show. Colocar vermelha ali, ó. Aberta, exposta, né? Armações. Armações polida. Eu acho que vou deixar... Oh, de titânio, velho. Que show, hein? Titânio média, por enquanto. Triangulada. Nossa, olha essa, velho. O tamanho disso. Titânio, não. Vou deixar essa polida. Ah, mas tinha mais umas... Ah, vou deixar aquela porque eu já gastei a grana, né, gente? Ajustes de motor. Boa. Cara, que show isso. Escapamento, galera. Esse escapamento é o original, pra vocês terem uma ideia. Imagina uma stop. Lateral reto. Lateral cortado. Oh, caraca, velho. Acelera essa chimbica, mano. Ó. Curto. Pô, esse duplo aí é show, hein? Reto duplo, com caixa grande. Cara, mas eu acho que eu vou deixar esse duplo ou esse. Vou deixar esse duplo, galera. Vamos lá, vamos lá. Gostei. Explosivo não? Para lamas. Arco cor secundária. Arcos de carbono. Carbono. Cor primária. Secundária a parafusados de carbono. Eu acho que eu vou fazer esse. Extensão larga de arcos. Ah, velho. Isso aqui é bem mais show, hein? Pô. Sem palavras, hein, galera. Sem palavras. Vamos lá. Remover grade original. Ah, é a gradezinha ali da frente, mas nem dá para ver, né? Intercooler, ventoinha dupla. Intercooler gigante. Mas nem dá para ver, velho. Eu vou colocar o ventoinha dupla, porque os outros nem estou vendo, galera. Capô. Saída de ar. Vamos ver. E esse eu não vou colocar carbono, não, velho. A não ser que tenha um muito louco aqui, né? Power bulge. Hum. Tá. Ah, esse vitrine. Cara, eu acho show de bola isso. Boa. Buzina. Será que tem buzinas novas? Não tem, né, galera? Não tem. Confirmado que não tem. Vamos colocar essa. Interior. Nossa, é muita coisa para eu tornar aqui, gente. Design do acabamento. Adesivo de para-brisa. Eu acho legal. Cor interna. Eu já sei mais ou menos a cor que eu vou pintar esse carro, galera. Então, vamos ver, ó. Uma cor que vai combinar aqui. Colocar nesse... Laranja, vai. Depois a gente pode mudar também. Enfeites. Ah, os bonequinhos, né? Deixa eu ver se tem bonequinho novo. Não, não tem. Vamos colocar no Sultan. Esse aqui. Beleza. Bubble Head. Interior de rua. Ó, muda algumas coisas. Semi-revestido. Já muda algumas coisas ali também. Painel de corrida. Olha que show esse painel de corrida. Painel de carbono. Painel revestido. Cara, eu vou deixar o painel de carbono. Beleza. Mostradores. Que seria o velocímetro. Tacômetro extra. Olha que da hora esse, gente. Tacômetro embutido. Putz, e agora? E porta-luvas? Como assim? Ah, tem o porta-luvas. Embutido e porta-luvas. Extra e painel. Embutido e painel. E agora? Eu vou colocar... Nossa, eu vou colocar esse, gente. Que loucura. Eu não sei se o embutido ficaria melhor, mas... Enfim. Forro de carbono. Nossa, olha esses forros, galera. Que que é isso, hein? Vou deixar esse forro insano de carbono. Bancos. Esportivos. Não dá pra mexer nada aqui, né, velho? Terceira. Ah. Forçar. Ah, muda aqui. Nossa. Que que é isso, galera? Essa tonagem é a melhor tonagem de todas, velho. Olha esses bancos, gente. Vou colocar esse, velho. Esse aqui, ó. Boa. Se bem que esse daqui... Esse último era legal também, mas... Vamos deixar esse. Volantes. Será que apareceu alguma coisa nova? Olha aquele ali com trocador de marcha borboleta, velho. São volantes novos, né? Eu vou colocar esse daqui, galera. Esse daqui, ó. Sprint profissional por enquanto. Ah, mas se bem que... Esse daqui fica da hora também, hein? Bom, são só esses. Vamos lá. Luzes. Tem que ser uma cor que chame a atenção, ó. Bronze. Oh, esse amarelo tá legal. Amarelo. E é isso. O interior tá pronto, velho. Aqui, luzes. Faróis de xenon. O kit de neon. Layout do neon. Vou colocar depois. Mas eu acho que vai ser num tom de laranja, galera. Vamos ver. Qualquer coisa depois eu mudo, né? Show de bola, velho. Estampa? O que seria estampa? Nossa senhora, velho. Gente, que loucura é essa? Agora, clássico, sultan rs. Olha isso, velho. Nossa. Que? Ah, é daquele site que tem no jogo aí, né? Tá. Nossa, olha esse, velho. Não precisa nem mexer na pintura mais. Por enquanto eu vou deixar esse, velho. Mas tô em dúvida. Depois que eu pintar o carro eu vou voltar a ver essa estampa aí. Placa personalizada. Não consigo colocar, né? Por que eu não consigo colocar placa personalizada? Não sei. Tá. Vamos lá, galera. Agora sim a gente vai mexer com o carro, né? A cor principal. Eu pensei em um carro branco, galera. Branco geada. Não. Vai ser um branco gelo. É isso que eu quero, galera. Nossa senhora. Que carro show. Nem vamos precisar mudar muita coisa aqui, velho. Cor do comando, não. Eu quero colocar um laranja. Laranja por do sol. Cara, é pior que já tava certinho na cor que eu queria. Olha que coisa, hein? Cor interna. Laranja já está, né? Tá, então vamos deixar. E teto. Spoiler de teto, velho. Caraca. Tem esses aqui. Tem esses aqui que são geradores de vórtice. Nossa, teto de carbono. Não. Cara, teto original. Vou colocar esses geradores de vórtice. Não sei nem que viagem é essa. Se bem que o spoiler tava mais bonito. Saias. Para lama de borracha preta. Cor primária. Cor secundária. Extensões da saia lateral. Pô, aqui é um ou outro, né? Eu vou deixar isso aqui, galera. Aqui é diferente também, né? Nunca tinha visto. Enfim. Saias. Tem mais spoiler, velho. Que loucura. Médio. Pintado. Esse tá bonito que tá escrito aqui, ó. Carinha em cima, né? Gostei. Tem esses de pato, né? Leap. E esses aqui, Stock Car. Muito show. Eu vou colocar Stock Car, velho. Apesar de eu ter gostado mais do outro Stock Car ali, fica muito show. Olha isso. Caraca, velho. Nossa senhora, hein, gente? Suspensão. Carro lá embaixo, né, gente? Transmissão. Potente. Eu acho que... Tá, instalação. Rodas. Tipo de roda. Originais do Benny. Vamos ver o que o Benny tem aqui pra nos oferecer. Vou colocar uma roda do Benny, galera, porque são rodas diferenciadas, né? Uhul. Essa daqui é show, hein? Lota Chrome. Se bem que essa também é, mas essa eu vou deixar pro Banshee, quem sabe. Nossa, e muitas rodas legais disso, galera. Nem vou olhar muito, porque eu já comprei, então, né? Vamos... Sabe como é, né? Hum, só muda em volta. Então, isso aqui é legal pra gente colocar no laranja, né? Aqui é amarelo. Colocar o laranja por do sol. Não, esse laranja aparece mais, ó. Show. Pneu. Linhas brancas. Nossa, esse branco ficou meio bizarro, né? Linhas vermelhas, velho. Linhas brancas vão... Vai ficar meio estranho, né, gente? Mas... Vamos colocar linha branca. Ficou meio estranho, confesso, mas tudo bem. Melhoria de pneu. Prova de bala. Fumaça de pneu laranja. Ok. Tem mais alguma coisa pra eu mudar ainda, né? Janelas. Fumê escuro. Boa. A única coisa que eu tenho que mudar, galera, é a estampa. Deixa eu ver se tem alguma que vai deixar o carro mais boladão. Nenhuma o carro fica assim, ó. Fica meio bizarro, né? Essa aqui não. Essa é show de bola porque ele risca o carro no meio ali, ó. Show. Essa aqui é branca, né? Não. Azul também não. Essa preta, velho, ela chega a pintar o para-choque. Eu acho que é essa mesmo, galera. Redwood, só se o carro fosse vermelho, seria legal. Sei lá. Preto. Também não. É, galera, é aquela lá mesmo, hein? Essas aqui. Caraca. Tá pronto o nosso carro, galera. Na verdade, ele não é uma tunagem lowrider, galera. É um carro que dá pra tunar no BN com uma customização diferente. Mas ele não tem suspensão hidráulica, né? Cara. Nossa, tá correndo muito esse carro, galera. Olha isso. Ah, não. Vamos dar um rolê com ele, velho. Olha que delícia, hein, gente? Vamos ver aqui por dentro. Olha o novo contador ali, velho. A visão tá meio vermelha por conta que eu estou com óculos escuros aí no jogo, né, gente? Cara, que show, galera. Que show, velho. Estou muito feliz com essa nova atualização aí com dois carros, galera. Me enganei. Achei que os carros seriam lowriders, mas não são. Eu vou vir aqui em uma área que tenha sol pra gente poder analisar esse carro com mais detalhes. Fala, Lester. Não fala não. Olha aí, galera. Olha aí se esse carro não é lindo, gente. Caraca, velho. Olha os detalhes, galera. O motorzão. Vamos... Nossa, velho. Sem palavras, galera. Na moral, hein? Só vou abrir aqui, ó, o capô. É... Porta dos veículos todas vai abrir. Nossa senhora. Que que é isso, hein? Show de bola. Bom, galera. O que nos resta agora é... Dar um rolê que se... Olha por dentro ali, ó. Banco. Meu Deus do céu. Que loucura. Colocar em primeira pessoa. Ó, por dentro. Redinha. Ó, a porta lá. Os contadores aqui, ó. Ó, ele até acende aquele negocinho ali, ó. Show de bola, galera. Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like aí que esse vídeo merece, hein? E outra coisa. Tem também o outro carro que é o Banshee, né? Que eu falei pra vocês. Eu vou tunar ele. Deve estar nessa mesma pegada de insanidade total. Então não percam que logo mais eu solto esse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa um like, um favorito. Um grande abraço. Vamos testar esse carro aqui. A velocidade é insanas. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui um pouquinho em primeira pessoa. Cara, o motor dele tá... Ó. Silêncio bizarro, hein? Tá bem silencioso o motor, que eu quero dizer. Tá bem legal. Vamos fazer uma zoeirinha aqui, então. Ah, não, 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 não. Caraca. Ih, rapaz. Uh. Uh. O que é isso, velho? Calma aí. O capô já era, né, galera? Beleza? Vamos fazer um negocinho aqui, ó. Foi. Agora vai, hein? Uh. Nossa senhora. Aí sim, hein? Haha. Nossa. Show de bola, galera. Gostei demais, hein? O que vocês acharam? Então é isso, galera. Um grande abraço. Valeu e fui. Até a próxima. Tchau, tchau.